Música Você provavelmente tem em casa aquela gaveta, armário ou estante onde guarda documentos importantes. Sejam eles comprovantes de pagamentos, manuais e garantias de equipamentos, um recorte de jornal antigo, livros, contratos de trabalho, diplomas e certificados, fotografias e quem sabe até algumas cartas antigas que você guarda como uma lembrança especial. Por isso, neste workshop vamos apresentar algumas dicas práticas de como conservar estes documentos e prolongar sua vida útil, minimizando os danos causados pelo tempo. A escolha do local de armazenamento dos seus documentos é uma etapa muito importante, pois o papel é sensível a agentes deteriorantes como umidade, pragas, calor, luminosidade e processos químicos como a acidez. A tinta sofre degradação por vários motivos, como a acidez, descoloração por luminosidade, baixa estabilidade, entre outros. Vamos então conhecer alguns desses fatores que causam o desgaste nos documentos. Eles podem ser de dois tipos, internos e externos. Os internos resultam da fabricação do papel, a fibra e tinta utilizada, os produtos químicos e etc. Já os fatores externos dividem-se em agentes físicos, químicos e biológicos. Entre os agentes físicos estão fatores como a umidade e a temperatura. As variações delas podem causar movimentos de contração e alongamento das fibras do papel, além de favorecerem a proliferação de agentes biológicos, como insetos, fungos e bactérias. Outro agente de deterioração é a má ventilação, pois isto também favorece a proliferação de fungos, bactérias, insetos e outras pragas. Quanto à iluminação, se esta for inadequada, poderá causar o desbotamento ou escurecimento do papel e das tintas. Por isso, é necessário controlar a incidência de luz, tanto natural quanto artificial. Algumas soluções alternativas para minimizar a interferência desses fatores podem ser utilizadas. No caso da umidade, uma delas é espalhar potinhos com sílica gel, aquele saquinho que vem dentro de produtos como bolsas. Os sachês são baratinhos e fáceis de encontrar para compra na internet e em lojas de departamento. No caso da temperatura e da ventilação, a dica é a utilização de ventiladores ou circuladores de ar no ambiente. É preciso ter cuidado com a ventilação natural e sempre verificar as condições climáticas antes de deixar portas e janelas abertas. Com relação à iluminação, o controle pode ser feito através de cortinas, persianas e alguns filtros que absorvem raio ultravioleta e refletem o calor. É indicada a utilização de iluminação artificial com as lâmpadas fluorescentes. Entretanto, o ideal é reduzir o quanto possível o tempo de exposição à luminosidade. Passando agora para os fatores químicos, eles estão relacionados à poluição atmosférica ou ambiental. Os resíduos de produtos químicos presentes na poeira comprometem não só a estética, como também a qualidade do papel, estando as partículas de poeira carregadas de poluentes atmosféricos, como o dióxido de enxofre e o nitrogênio, que podem destruir o papel. Então, a dica é tentar deixar seus documentos livres de poeira. E dentre os vários agentes deteriorantes vistos até agora, os biológicos são de fato os mais danosos, muitas vezes irreparáveis. Dentre eles estão os insetos, os micro-organismos, os roedores e suas diversas espécies. No grupo dos insetos, os mais comuns são baratas, traças e, como podemos ver na imagem, o cupim, que se alimenta de matéria de origem vegetal, principalmente madeira. Madeira morta ou viva, papel, tecidos de juta, algodão, raízes de planta, couros e lãs. Esse tipo de dano costuma ser bem crítico. Agora, nesta imagem, vemos a deterioração em um livro causada por micro-organismos, que são os fungos e bactérias. Os fungos se alimentam das substâncias orgânicas do papel. De modo geral, se desenvolvem em condições de umidade e temperatura elevadas. O pior dano são as manchas deixadas. Os ataques mais graves podem acarretar o apodrecimento e a perda total do papel. E, por fim, os roedores. O aparecimento deles se dá devido à presença de resíduos de alimentos no ambiente. Todos esses agentes, insetos, micro-organismos e roedores, apesar de constituírem grandes ameaças para os documentos, são passíveis de controle e extermínio. Torna-se necessária a limpeza constante dos ambientes e documentos, impedindo a entrada e infestação, ou identificando o quanto antes a presença deles, para agir com medidas de eliminação das pragas. Algumas dicas importantes para prevenir a presença desses agentes biológicos são Não consumir ou armazenar alimentos no local Não manusear os documentos com as mãos sujas ou suadas Não dispor os livros muito próximos um do outro na prateleira Controle da umidade e temperatura E manter o mobiliário de armazenagem afastado das paredes, buscando circulação de ar Para evitar a proliferação de roedores, é importante manter o local seco, arejado, evitando o acúmulo de objetos, como papéis, caixas, madeiras e matérias orgânicas. Caso você identifique algum documento já contaminado, separar imediatamente dos demais, para evitar que os outros sejam contaminados. Em seguida, analisar se ele pode ser recuperado ou precisa ser descartado definitivamente E por último, dê em preferência a utilização de estantes metálicas, quando possível Agora que falamos sobre os possíveis riscos de deterioração dos seus documentos, precisamos falar sobre alguns conceitos que devem nortear as ações que visam prolongar a vida útil deles Vamos falar de preservação, conservação e restauração Preservação é um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais Ela tem um sentido abrangente, estando relacionada ao planejamento integral prevendo desde as instalações até os recursos de acondicionamento dos documentos Em um sentido geral, trata-se de toda ação que se destina à salvaguarda dos registros documentais A conservação é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos por meio de controle ambiental e de tratamentos específicos Implica em técnicas e práticas relativas à proteção de materiais de diferentes formatos Restauração é um conjunto de medidas que objetivam a estabilização ou a reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso Intervindo de modo a não comprometer sua integridade e seu caráter histórico e informacional Compreende as intervenções técnicas sobre os componentes materiais e morfológicos de um documento já deteriorado com o propósito de recuperá-lo Na prática, essas três ações se interrelacionam Uma vez que a preservação é uma atividade administrativa e de planejamento A conservação é uma prática cotidiana E a restauração é uma intervenção esporádica realizada após a avaliação das condições físicas do documento É importante ressaltar que a conservação dos documentos não é apenas para evitar uma intervenção drástica que, de um jeito ou de outro, implica na alteração das características originais de um objeto Conservar é atuar de maneira consciente evitando e controlando riscos Se isto for realizado, diminuirá a necessidade de se empregar métodos de recuperação Então, para prolongar a vida útil de um documento é necessário adotar certos procedimentos e técnicas de preservação e conservação Apesar de alguns danos serem reversíveis Se bem empregadas, essas técnicas minimizam as agressões sofridas As técnicas envolvem a higienização dos documentos A limpeza do local onde se encontram Além do manuseio correto Então, vamos conhecer algumas? Evite fazer dobras nos cantos de livros e documentos para marcar a página de leitura Pois ao longo do tempo, isso fragiliza a fibra do papel O correto é o uso de marcadores de material de qualidade criados para esta finalidade Ao retirar livros da estante não puxá-los pela borda O ideal é segurá-los com firmeza pelo meio e então puxá-los para evitar o desprendimento da capa A maneira correta é manter os volumes nas estantes com folga entre eles para que fique mais fácil a retirada e a circulação de ar Não enrole os documentos sempre os deixe abertos A melhor forma de guardar um documento é deixando o plano de preferência em pastas organizadoras Manusear as páginas com cuidado sempre folheando pela borda superior da folha Outro ponto importante Não se deve folhear as páginas com os dedos umedecidos com saliva Além de atrair insetos para o documento a pessoa ingerirá os agentes nocivos que estejam presentes no documento Também evite fazer anotações em livros e documentos Caso seja necessário use lápis de grafite macio como 6B sem fazer pressão no papel É recomendável o uso de caneta esferográfica azul ou preta de preferência a cor azul para não confundir o documento com cópia Evite utilizar marcadores e corretivos nos documentos pois com o tempo acabam manchando ou desbotando e dificultando a leitura Também não é recomendável o uso de prendedores metálicos e fitas adesivas para marcar ou consertar páginas Eles deixam manchas irreversíveis nos documentos Em caso da necessidade de substituir estes objetos por outro que tenha a função de prender ou identificar os documentos é recomendado o uso de clips, balharina e grampos plásticos Além disso, nunca use elástico de borracha para amarrar a documentação pois com o tempo ele irá derreter e ficará grudado no papel Se precisar amarrar algo utilize um cadastro de algodão Uma boa dica também é a confecção dessas embalagens utilizando preferencialmente papel neutro ou como alternativa o papel cartão Ela é feita somente de dobras e encaixes sem fazer uso de qualquer tipo de adesivo proporcionando um benefício duplo de preservação Primeiro, contra agentes externos e ambientais Segundo, a favor da manutenção da integridade física dos documentos Para deixar a caixa mais firme você tem a opção de envolvê-la com o cadastro de algodão Bom, e não adianta ter tanto cuidado com seus documentos e esquecer os cuidados com o ambiente onde eles estão armazenados não é mesmo? Então vamos ver agora algumas dicas de higienização do espaço Primeiro de tudo dê preferência a utilização de aspirador de pó ao invés de vassoura para limpar o chão Isso evita levantar poeira Não utilize pano muito úmido pois a umidade relativa aumenta e causa danos nas fibras dos documentos Além disso, não é recomendável o uso de solventes ou cera Para a estante imobiliário utilize flanela seca Não use esplanadores nem produtos químicos como lustromóveis pois eles são ácidos e exalam vapores Para remover sujidades difíceis de sair use uma solução de água e álcool a 50% cada E o mais importante procurar manter seus documentos em locais com boa circulação de ar Então, mesmo com tantos cuidados alguns acidentes podem acontecer O mais comum é a danificação pelo contato com a água E aí, o que fazemos nesse caso? Algumas dicas práticas para salvar o seu documento são Primeiro, não expor ao sol para não causar danos às fibras por oxidação que são considerados irreversíveis Não utilizar lâmpadas como fonte de calor para acelerar a secagem dos documentos para evitar o ressecamento do suporte Acomodar em local seco e com ventilação natural mantendo as folhas abertas para permitir a livre circulação de ar No caso de livros só abrir depois de ter perdido boa parte da água pois abrir o livro encharcado pode causar um rompimento das páginas que já estão fragilizadas Não colocar documentos fotográficos e películas cinematográficas encharcadas em ambientes com desumidificadores para evitar deformações causadas pela secagem rápida E agora, nós chegamos em um ponto de grande importância a higienização dos seus documentos Vamos apresentar algumas dicas para a realização desse processo Fiquem atentos! Primeiramente, precisamos compreender que a higienização é uma etapa fundamental da conservação que visa prolongar a vida útil e minimizar as agressões sofridas pelos documentos Por isso, documentos que apresentam sujidades deverão ser higienizados com materiais adequados e específicos Mas antes de qualquer coisa é indispensável providenciar equipamentos de proteção como luvas, máscaras, toucas, óculos e jaleco para realizar esse trabalho Estes equipamentos vão prevenir que você contraia doenças transmitidas por fungos, bactérias e outros seres presentes no documento Além de ajudar a minimizar os danos ao próprio documento causado pelo manuseio constante Caso não se utilize tais equipamentos ou mesmo conjunto completo haverá risco de alergias, rinite, irritação ocular, problemas respiratórios e dermatoses Após colocar os seus equipamentos de proteção podemos dar início a algumas etapas do processo de higienização Primeiramente, é necessário que o ambiente em que os documentos serão higienizados seja fora do local onde eles estão armazenados Nesta etapa, os livros e documentos devem ser higienizados um a um Folha por folha e examinados individualmente quanto à presença de fungos e ou insetos E então, começamos com a retirada de quaisquer objetos que estejam entre os papéis ou dentro dos livros e que não pertençam a eles como, por exemplo, pétalas de flores folhas secas papéis de balas e bombons recortes de papéis ácidos que podem produzir manchas no papel clips grampos fitas adesivas como durex fita crepe esparadrape contact e etc Os bilhetes cartões anotações em papel avulso e outros dentro do livro que caracterizem o histórico dele e do seu colecionador devem ser acondicionados à parte É importante ressaltar que as encadernações em forma de brochura não devem ser abertas em mais do que 90 graus E agora, vamos para a prática? Acredito que vocês estão ansiosos para ver como fazer a higienização dos documentos Mas calma, que ainda temos muito o que falar sobre a higienização de documentos e os materiais utilizados Mas isso será só no próximo vídeo Então não perde! Vamos mostrar na prática como fazer essa higienização Até lá, aproveita para testar seus conhecimentos sobre os assuntos desse vídeo respondendo as questões do nosso formulário online Importante! O formulário está disponível apenas para quem está inscrito no workshop Ele registra sua frequência e garante o certificado de participação Então, não deixe de responder E esperamos você no próximo vídeo Até lá! Tchau! 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 Você provavelmente tem em casa aquela gaveta, armário ou estante onde guarda documentos importantes Sejam eles comprovantes de pagamentos, manuais e garantias de equipamentos um recorte de jornal antigo, livros, contratos de trabalho, diplomas e certificados, fotografias e quem sabe até algumas cartas antigas que você guarda como uma lembrança especial Por isso, neste workshop, vamos apresentar algumas dicas práticas de como conservar estes documentos e prolongar sua vida útil, minimizando os danos causados pelo tempo A escolha do local de armazenamento dos seus documentos é uma etapa muito importante pois o papel é sensível a agentes deteriorantes como umidade, pragas, calor, luminosidade e processos químicos como a acidez A tinta sofre degradação por vários motivos, como a acidez, descoloração por luminosidade, baixa estabilidade, entre outros Vamos então conhecer alguns desses fatores que causam o desgaste nos documentos Eles podem ser de dois tipos, internos e externos Os internos resultam da fabricação do papel, a fibra e tinta utilizada, os produtos químicos e etc Já os fatores externos dividem-se em agentes... ...